das prévias carnavalescas da capital paraibana, a maior do Brasil, né? E direto à Secretaria de Segurança Pública, que lança a Operação Folia de Rua Carnaval 2019, com o intuito de garantir a segurança dos foliões. Meu querido chocolate Everton Correia, bom dia! Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, e a gente não pode só pensar em folia, em carnaval, mas também na segurança, pra que esses foliões possam ir às ruas e possam sim participar com tranquilidade de toda a prévia carnavalesca, de um carnaval como todo, que vai até março, aqui em João Pessoa. Por isso, aqui na Orla de João Pessoa, a gente está em um hotel onde uma coletiva de imprensa será dada por representantes das forças de segurança. Estão reunidos aqui bombeiros, também pessoal da Polícia Militar, Polícia Civil também, secretário de Segurança, Jean, a gente vai dar mais informações daqui a pouquinho, trazendo o número do efetivo policial, trazendo mais detalhes sobre como é que vai ser o esquema de segurança pra o folia de rua e pro carnaval na Paraíba como um todo. A gente pode destacar aqui e mostrar pra vocês alguns dos equipamentos que serão utilizados. A gente percebe aqui que tem equipamentos de tecnologia que serão utilizados pra poder monitorar, exemplo de drone aí, esse drone do Corpo de Bombeiros, além dos radiocomunicadores, também tem o poder também não letal, a gente consegue verificar também. E a gente consegue perceber também aqui a presença do comandante, que acabou de chegar o comandante da Polícia Militar, o Coronel Wheeler, que vai também participar dessa coletiva logo mais. Coronel, tudo bem com o senhor? Bom dia pro senhor. A gente pode contar com o efetivo policial grande dentro da folia de rua, dentro do carnaval como um todo, na Paraíba? Vai ser satisfatório? Bom dia. Bom dia. Nós vamos detalhar isso na entrevista, mas a Polícia Militar contribuirá com aproximadamente 5 mil policiais em todo o contexto do carnaval. Ao total serão quase 7 mil homens da Segurança Pública, em específico aqui, mas os detalhes serão dados pelo próprio Secretário de Segurança Pública na entrevista. Muito obrigado. Daqui a pouco, então, oficialmente, os dados serão divulgados de uma maneira mais abrangente, os dados serão dados de uma maneira mais exata, mas voltando pra parte dos equipamentos, a gente consegue conferir que tem desfibrilador, tem drone também, tanto dos bombeiros quanto da Polícia Militar, também tem spray de pimenta, vários equipamentos que serão utilizados pelas Forças de Segurança, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, durante esse carnaval em toda a Paraíba, mais especificamente, de maneira mais especial, nos blocos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, trazendo mais detalhes e os números mais específicos, logo durante a coletiva de imprensa que será realizada aqui na Orla de João Pessoa. Volto com você no estúdio. Também se botar os 7 homens no carnaval, vai faltar policiavo, né? Se botar os 7 mil homens todo dia, vai faltar policiavo, porque a Paraíba parece ter 7.500 policiais, no geral, com aqueles que prestem serviço a Ministério Público, a Tribunal de Justiça, a Palácio do Governo, a Granja Santana. Vai faltar policiavo, mas a gente espera que dê, que dê esse que realmente traga tranquilidade para os foliões, para quem realmente vai se divertir. Porque quem vai pra bagunçar tem que ir pro Chilindró logo no primeiro dia, que é pra deixar as pessoas de bem e se divertirem como devem. São 7 horas, enquanto agora na Paraíba, 7.